Oi gente, ótima semana a todos. Hoje no Educadora Meio Dia nós vamos falar sobre IPVA, dívidas de IPVA. O governo do estado abriu um prazo para inadimplência até o dia 15 de agosto para quitar as dívidas, parcelar quem está aí com o déficit do imposto até dezembro de 2016. Nós vamos falar também sobre saúde, sobre vacinação voltada principalmente ao público jovem, né Thayla? É isso mesmo, Nani. Bom dia, bom dia a todos. É voltada a crianças a partir dos 9 anos de idade e adolescentes e jovens até os 19 anos de idade. Essa campanha acontece neste final de semana aqui em Limeira e também em todo o estado de São Paulo e serão oferecidas várias vacinas para atualizar a carteirinha de vacinação, vacinas contra meningite, hepatite e também a vacina contra HPV que agora também é oferecida para meninos a partir dos 11 anos de idade. A gente traz detalhes sobre esse assunto no programa de hoje. No final de semana teve mortes no trânsito, nós vamos falar sobre isso também e outras ocorrências policiais registradas em Limeira e região. Daqui a pouquinho. Até lá.